Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas emitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas emitem aquele que por meio da fé e da paciência recebe a herança prometida. Bom dia, amados em Cristo Jesus. Bom dia, Marineide. Louvado seja o grande e poderoso nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, coração cheio de prazer e alegria. Bom dia, José Vilma. Para fazermos a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todo venha ao arrependimento. E nós estamos aqui, então, para agradecer a Ele por ter nos escolhido. Que maravilha, que Deus poderoso, que Deus bondoso. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida. Tem uma foto ali de uma pessoa que eu não conheço. Tá ali a Marineide. E tá aqui meu celular que não sai da Marineide. E eu não sei quem é essa pessoa. Edilene Campelo, bom dia. Deus abençoe a tua vida, querida. Quem mais que está ali? A minha esposa está ali também para orar comigo. A minha filha Gislaine também já está conectada com o Roberto. A Caroline está aqui em casa hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A Carolzinha está lá na área do fundo, deitada na rede. Sozinha, no escuro. Bom dia, Joélia Lima da Silva. Ô, Glória. Que bênção ter aqui a presença, a companhia dos irmãos, para orar conosco. Mais uma vez eu repito. Estamos aqui porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos na graça divina. Bom dia, Lígia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, nessa madrugada, nesse dia maravilhoso que se iniciou. E sei que o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Hoje vai ser impossível. Olha o Luiz Boato. Ô, Boatinho, bom dia, meu querido. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande amigo da gente. A gente gostava muito do pai dele. O pai dele foi um grande amigo nosso, da família. E hoje a gente tem o prazer de estar sempre junto com o Boatinho Filho. Que Deus possa abençoar a vida desse jovem em nome de Jesus. Amém? Hoje eu não tenho como falar todos os nomes ali na hora da oração, porque o celular aqui está descarregado. Danoso. Fui ligar ele. Esqueci de carregar o danado. Fui ligar. Ô, bicho, não quer nem acender a lamparininha. Está danado. Mas Deus sabe que você está aí. Se eu não disser o seu nome, mas Deus te conhece. Deus sabe o que você precisa. Deus é fiel e maravilhoso. Para quem não sabe, o Boato é vereador da nossa cidade. Que Deus possa abençoar a vida dele. Amém? Quero, nesse instante, pedir para os irmãos que coloquem aí a fotografia, o documento. Coloquem aí a peça de roupa, coloquem o copo com água. Glória a Deus. Deixa eu ver o que a José Vilma está mandando ali. Loucos a Deus pela cura. A loucos. Eita. Pela cura. Deixa eu ver. Vou sumir. Pronto. Agora eu já não consigo mais ler. Da vida da Maria Vitória, filha da irmã Crédia Silva. Não dá para ler não. Já fugiu. Bom dia, Marcos Gobi. Que Deus abençoe a tua vida, a toda a tua casa aí, querido. Deixa eu falar aqui o nome das pessoas que nos pediram oração e nós vamos interceder por elas. Eu quero orar para Edilene. Para o David. Para a Rian. Para a Raniere. Quero orar para a Tânia, lá de Porto Velho. Bom dia para a minha irmã Tereza. Eu quero orar para o Júlio. Eu quero orar para o Dário. Para a Carla Andréia. Eu quero orar para a Adriana Ribeiro. Para o Enzo. Para o Álvaro. Para a Isadora. Eu quero orar para o André. Quero orar também para o Alexandre Teixeira. Para a Joélia. Eu quero orar para a Mônica Castilho. Eu quero orar para a Emily. Para a Eluíne. Para a Maria Elisângela. Rodrigues. Para a Zefinha. Para a Yasmin. Para a do Carmo. Quero orar para a Margarida. Para o Sérgio. Para a Dolores. Quero orar para a Rose. Para o seu esposo José. Para a Maria. Para o Buiu. Eu quero orar para a Cleide. Eu quero orar para o Valdir. Para a Maria Helena. Para a Dália. Para o Joaquim. Para a Vanessa. Para o Camilo. Para a Gráucia. Marques. E família. Para a Patrícia. Para o Edson. Para a Natália. Para a Ingrid. Para a Rebeca. Para a Maria Isis. Para a Betinha. Quero orar para a Benda. Para o Francisco. Para a Aparecida. Para o Marcos. Para o Heitor. Para a Maria Eduarda. Eu quero orar para a Débora. Para a Débora Hanna. Quero orar para a Claudete. Para o Anderson. Para a Cristiane Correia. E para todos os irmãos que estão aí conectados conosco. Que bom nós estarmos aqui na presença do Senhor para falarmos com Ele. Ele é poderoso. Nos ama. Nos deu a prova enviando o Seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos através da morte dEle na cruz. Enviou o Consolador para o Senhor. Enviou o Consolador para habitar em nós. O Espírito Santo para nos guiar. Que bom. Que coisa doce. O Senhor nos amar dessa maneira. Não somos merecedores porque somos pecadores. Eu vou contar a história para vocês rapidinho para depois nós orarmos. Mas coloca aí o seu copo com água, peça de roupa, documento, fotografia. Coloca aí e já deixa pronto para nós orarmos. O pastor estava passando pela rua e viu um garoto que estava com uma gaiola e um passarinho dentro. Aí o pastor pegou e falou, ô menino, para onde você vai com esse passarinho? Ele falou, ah, eu vou matar ele. Mas por que você vai matar o passarinho? Não, isso aqui não presta, não. Isso aqui não canta, não serve para nada, não. Só dá prejuízo para comendo alpice. Eu vou matar, é melhor matar. Isso aqui não dá futuro, não. Aí o pastor falou, não, quando você quer no passarinho, eu compro o passarinho. Para que você não mate o passarinho. Aí o menino falou, então você me dá tanto aí, pode levar essa porcaria embora. O pastor pagou pelo passarinho e levou o passarinho embora. Quando foi à noite, ele levou a gaiola de passarinho e pôs em cima do púlpito. E começou a mensagem, começou a pregar. E as pessoas, mas para que esse passarinho? O pastor está aí doido. O que ele vai fazer com esse passarinho aí? Aí, quando ele chegou no ponto da mensagem, aí ele falou sobre o passarinho. Ele falou, olha, esse passarinho estava indo para a morte. O dono desse passarinho estava aí, ia matar ele porque ele não serve para nada. Ele não presta, não canta, não serve para nada, não. Então, não tinha valor algum para aquele dono e ele ia matar esse passarinho. Mas eu quero dizer para vocês que com Jesus e você e a tua alma foi a mesma coisa. O diabo já estava preparando para matar você porque você era um inútil. porque você não se prestava para nada, porque você era apenas um ser humano que não fazia nada. E o diabo resolveu matar, mas Jesus Cristo chegou, pagou um alto preço, comprou você para que você não morresse nas garras de Satanás. e te libertou. Então, amados, para aqueles que estão lá no mundo do pecado, não tem valor nenhum para Deus, não tem valor nenhum para ninguém. Mas aqueles que servem a Deus têm um grande valor. Como eu já disse, existe a criatura e o filho. E o filho, para Deus, tem um grande valor. É o mesmo valor que o seu filho tem para você. E Deus nos ama de uma forma tão especial. Ele nos escolheu para ser filho. Nos chamou para ser filho. Bom dia, Joélia. Beijo no seu coração, querida. Nós vamos orar por você, por tua casa. Bom dia, Lourdes Cardoso. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa madrugada. Madrugada que vai ser um dia muito especial para cada um de nós. Muitas bênçãos cairão nos céus. Muitas coisas acontecerão em nossas vidas de bom. Porque o Senhor assim nos quer ver feliz, sendo abençoado, sendo próspero. O Senhor não quer que vivamos na miséria. Ele quer que nós desfrutemos o melhor da terra. A palavra de Deus diz que o ímpio trabalha incansavelmente, produz, planta, colhe, mas quem come do fruto são os justos. Então acredite nessa palavra, nessa promessa. E seja próspero e abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença, te louvando e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor há de fazer. Obrigado pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, pelo alimento, Senhor, pelo nosso celeiro abastecido. Obrigado, meu Deus, pela paz que o Senhor tem colocado em nossos corações. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo teto que nos abriga, pela nossa família. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha esposa, pela minha filha, pelos meus gêmeos. Eu te agradeço, meu Deus, pelos meus netos, minha nora. Que o Senhor abençoe em nossas vidas. Pai, abençoa essas pessoas que estão orando comigo, Jesus. Abençoa a minha irmã Tereza, cubra ela com a tua graça, com o teu sangue, dê ela a paz, abençoa a saúde, abençoa teus cílios, abençoa a filha, o genro, as noras, os netos, bisnetos. Que o Senhor abençoe a Marineide, o Carlos Antônio, o Antônio Carlos, o Carlos Eduardo, as esposas e a família, Senhor. Abençoa, meu Deus, a minha filha Renata, a Rafaela, a Gislaine, abençoa os meus gêmeos, Roberto e Gilberto, abençoa a minha nora Eliane, abençoa a Letícia, abençoa o Diego, abençoa o Samuel, a Brenda, abençoa a Caroline, abençoa a Graziele, a Isabela, e abençoa, meu Deus, toda a minha família, todos os meus sobrinhos, aonde eles estiverem. Que o Senhor abençoe a Zézé Santo, Senhor, cubra ela com o teu sangue, com a tua graça, dê a ela um dia cheio de paz e alegria, abençoa, meu Deus, a Joélia, Senhor, eu profetizo a cura sobre a vida dela, eu peço, Senhor, que o Senhor entre nessa causa, tira todos os problemas e enfermidade, arranca pelo poder do sangue de Jesus, abençoa a Campello, Senhor, com toda a sua família, que o Senhor abençoa a Luís Cardoso, Senhor, cura ela da enfermidade, Senhor, que ela seja abençoada em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a Dália, o Joaquim, abençoa a Vanessa, abençoa o seu esposo, abençoa toda a família, o Sancrer, abençoa o Wesley, as esposas, os filhos, que o Senhor derrama a tua unção, abençoa a Lígia, abençoa, meu Deus, o seu esposo, que o Senhor abençoa as filhas, abençoa a Patrícia e o Edson, abençoa a família, a Jesus, abençoa a Suzy, abençoa o Creito e a família, meu Deus, abençoa a Cristina, o Zinho e o Ives, abençoa, meu Deus, o Lorisvaldo, abençoa, meu Deus, a Sônia e toda a família, abençoa a Helena com toda a família, abençoa a Cleide, meu Deus, que o Senhor abençoa todos os meus cunhados de São Paulo, a Dejanir, o Cícero com todos os filhos e agregados, que o Senhor abençoa toda a minha família que está lá no Pernambuco, os meus sobrinhos que estão lá no Ceaçã em Aró, lá no Caruaru, que o Senhor abençoa, meu Deus, toda a minha família que está lá no Crato, no Juazeiro do Norte, em Fortaleza, os meus sobrinhos, os cunhados, as cunhadas, abençoa, meu Deus, a todos, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Jesus, eu creio na Tua resposta bendita, eu sei que o Senhor está no controle de nossas vidas, abençoa Jesus, o Marcos Gobi com a família, o José Vilma Nascimento com toda a família, que o Senhor vai abençoando o Senhor a todos agora, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa quem nos pediu oração, cubra com o Teu sangue essas pessoas, aqueles que estão enfermos, que eles sejam curados agora, em nome de Jesus. Ó Jesus, visita o Marcos Gobi, a esposa, a filha, visita, meu Deus, todos os irmãos que estão orando comigo, eu creio que o Senhor está, Senhor, tomando conta das nossas vidas, entrando nas causas, causas que estão na justiça, causas impossíveis, eu sei que o Senhor está liberando bênçãos e curas, eu sei que o Senhor está manifestando o poder, e a unção e a graça sobre nós, eu Te louvo, meu Deus, pela minha família, pela minha casa, eu Te adoro, Senhor, pela igreja, que o Senhor continue abençoando todos os irmãos da igreja evangélica, semeadores de Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, fortaleça a nossa fé, aumente a nossa confiança, nos dê a paz, a alegria, as bênçãos necessárias para a nossa sobrevivência, que o Teu amor, Senhor, seja sobre cada um de nós, obrigado, Jesus, por mais essa noite na Tua presença, continue nos sustentando, nos guardando de pé, que o Senhor prepare, Senhor, as nossas vidas, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, que o Senhor está no centro, no controle de nossas vidas, que o Senhor está tomando conta de nós, e nenhum mal vai chegar na nossa tenda, o Senhor há de nos livrar de todo o mal, de todo o perigo, eu creio, Senhor, que o Senhor é o Todo-Poderoso em nossas vidas, eu te agradeço pelo Teu Filho, Jesus Cristo, estar intercedendo por nós, ouça, meu Deus, a intercessão do Seu Filho, responda, meu Deus, eu tenho certeza que além de estar aqui, habitando em nós, o Espírito Santo também está aí diante do Teu trono, como diz a palavra, com gemido inexprimível, ouça, meu Deus, responda-nos, Tu és o Deus que precisamos, o Deus que servimos, o Deus que adoramos, abra a porta do emprego, a quem estiver desempregado, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, eu creio que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor abre porta onde não tem porta, eu sei que o Senhor está fazendo grandes obras, eu sei que estando do Teu lado, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, eu sei, meu Deus, que tudo que precisamos é Te adorar, é bem dizer o Teu nome, é fazer a Tua vontade, obrigado, meu Deus, que o Senhor continue manifestando o Teu poder na vida de todos os Teus filhos, ilumine, Senhor, os nossos passos, o nosso caminho, que o Espírito Santo nos dirija, Senhor, nos guie na direção certa, que nós possamos cada dia mais estar próximo ao Teu reino, que estejamos preparados para o arrebatamento, Senhor, se tiver alguma coisa que impeça de nós sermos abençoados, que o Senhor tira agora, arranca agora em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, faça o grande milagre nas nossas vidas, libera a cura quem estiver enfermo, visita os hospitais, as santas casas, visita os prontos-socorros, que o Senhor tenha misericórdia de nós, do povo brasileiro, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, na nação brasileira, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e que o Senhor também faça um grande milagre sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil, sobre Araçatuba, nós precisamos muito, Jesus, tenha misericórdia, meu Deus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do povo araçatubense, meu Deus, eu não sei se procede, mas eu recebi uma mensagem aqui, que o prefeito de nossa cidade está fechando o hospital da mulher, em meio a uma pandemia, seria isso verdade? Senhor, tome conta do povo de Araçatuba, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, meu Deus, sofrido, quantas pessoas eu tenho visto, meu Deus, através de televisão, passando necessidade, passando fome, eu vi, meu Deus, esses dias, uma senhorinha de idade, pedindo sebo de gado, para fritar e comer, e hoje eu vi novamente, um senhorzinho de idade, pedindo, Senhor, sebo, gordura de vaca, para fritar e comer, Senhor, o povo brasileiro está sofrendo, tenha misericórdia, Senhor, tu és a resposta, tu és a solução, só o Senhor pode encaminhar, só o Senhor pode libertar o Brasil das mãos desse povo, incompetente, bandidos, corruptos, ladrões, que tem feito, meu Deus, o povo brasileiro sofrer, que o Senhor tenha misericórdia de nós, entra, Senhor, com a providência, lidera, Senhor, as bênçãos para o povo, Senhor, não deixa o povo morrer de fome, não, não deixa o povo passar necessidade, não, quantas pessoas, meu Deus, que estão morando debaixo do viaduto, porque não conseguem mais pagar o aluguel, quantas pessoas estão morando dentro de barraquinhas, Senhor, porque perderam a oportunidade, Senhor, que tinham do trabalho, e hoje, meu Deus, amarga as necessidades, só o Senhor para ter misericórdia do povo brasileiro, só o Senhor para fazer justiça, só o Senhor para abençoar, meu Deus, abençoa todos os meus amigos e parentes, os aqui próximos, os distantes, amigos que eu ainda não conheço pessoalmente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, visita, meu Deus, o coração de cada pessoa que está orando agora, que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias, o lar, o salário, o celeiro, abençoa quem trabalha por conta, abençoa os nossos comerciantes, os nossos empresários, abençoa as indústrias, as empresas, o comércio, que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder, ô Jesus, quem que está tentando, a Cris mesmo, ô Cris, acredite no poder de Deus, querida, às vezes, é a nossa incredulidade que impede de sermos abençoados, nós temos que acreditar, nós precisamos saber que Deus é fiel, e na hora certa, na hora do momento exato, Ele vai entrar nas nossas causas, a Bíblia diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão, Deus vai te honrar, minha filha, Deus vai te abençoar, mas às vezes a falta de fé e confiança impede de Deus agir, que você tenha fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, para que a tua fé alcance a graça e a benção de Deus, eu creio, estou orando por você, estou profetizando a vitória para a sua vida, e não depende só de mim, da minha fé, depende da sua também, depende da fé de cada um que está orando, se nós não tivermos fé, nós não agradamos a Deus, se nós não agradarmos a Deus, nós não vamos receber a benção, nós não vamos receber aquilo que nós precisamos, Oh Jesus, tenha misericórdia de nós Senhor, eu sei que o Senhor é bom, e não vai imputar em nós, a nossa fraqueza, o Senhor vai dar, aquilo que precisamos Senhor, às vezes não merecido, mas a tua misericórdia é grande, eu acredito nessa possibilidade, eu sei que o Senhor vai honrar a fé, da Cris agora Senhor, eu sei que o Senhor vai visitar ela nessa noite, o Senhor vai resolver os problemas, o Senhor vai abençoar, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a vida dela, Oh Jesus, que o Senhor visite a vida dessa mulher agora Senhor, dessa irmã, que o Senhor tenha misericórdia dela Senhor, que ela seja agraciada, visitada nessa madrugada pelo Espírito Santo, pelos anjos, eu sei Senhor, que o Senhor não vai deixar de nos responder, eu sei que o Senhor vai fazer algo, porque tu és maravilhoso, Senhor abençoa nossas vidas, sustenta-nos de pé, nos dê a tua graça Senhor, que ela nos basta, visita meu Deus, os nossos irmãos, os nossos amigos, que essa noite seja uma noite de vitória, esse dia que se iniciou, seja de muita paz, um dia de muitas bênçãos, saúde, prosperidade, o Senhor vai honrar, o Senhor vai abençoar, eu sei, que nós vamos vencer, porque contigo somos mais que vencedores, estando do teu lado, ainda que temos que passar por desertos, para sermos provados, mas nós vamos Senhor, com certeza, a cada dia melhorar, a nossa condição de cristão, aumentando a nossa fé e confiança, que o Senhor honra a nossa fé Senhor, guarde os nossos corações, os nossos passos, para não pecarmos contra ti, eu sei meu Deus, que o Senhor é fiel em cumprir com a sua promessa, e a tua promessa é, que se pedirmos com fé, crendo receberemos, e nós estamos fazendo isso Senhor, eu sei que o Senhor vai responder, eu sei que o Senhor vai visitar, eu sei que o Senhor está curando pessoas agora, eu sei meu Deus, que o Senhor vai encher de paz o coração dessas pessoas, e nós vamos Senhor, ser abençoados, cura os enfermos, visita a Joely agora, a Cris Mendes, a Rana Senhor, Senhor abençoe a todos que estão orando comigo, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor abençoe meu Deus, que o Senhor visita a Débora Regina, que o Senhor visita o Tiaguinho, visita a Bebezinha Senhor, visita toda essa família linda, Jesus abençoe a família Castilho, a Vitória, a Mônica, visita o pastor Emórdine, a sua esposa, a Valquíria com a família, que o Senhor abençoe meu Deus, essa família, abençoe a Lourdes, o Julho, toda a família, Jesus, cura a Lourdes, meu Deus, para a glória e honra do teu nome, Senhor eu creio na tua justiça, eu creio que o Senhor está cumprindo a tua promessa e palavra, a palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o Senhor não mentiu quando diz que tudo que nós pedirmos com fé, nós vamos alcançar, então nós estamos pedindo o Senhor com fé, que o Senhor cura os enfermos agora, visita os hospitais, lidera Senhor, a cura, libere as bênçãos, libere a paz, tire a tristeza, a depressão, a angústia, a ansiedade do coração das pessoas, isso é uma doença perigosa, isso é colocado pelo diabo, que ele caia por terra agora em nome de Jesus, que ele seja repreendido, e que as pessoas alcancem a graça e a vitória, Senhor coloca a tua luz onde houver trevas, coloca a tua paz onde houver dissensões, coloca o teu amor onde houver ódio, coloca as tuas bênçãos, meu Deus, onde houver a maldição, vai substituindo, vai arrancando todo o mal, vai abençoando as nossas vidas, vai repreendendo tudo que não presta, tira do nosso meio, Senhor, da nossa casa, da nossa vida, aquilo, meu Deus, que atrapalha de sermos abençoados, que o Senhor possa nos dar as tuas preciosas bênçãos, a paz que precisamos, que o Senhor visite agora o coração, Senhor, de cada um nessa jornada, que estejamos cada dia mais preparados para o arrebatamento, que o Senhor unja nossas vidas, santifica-me, Senhor, santifica teu povo, que o Senhor estenda as tuas mãos em nossa direção, e que o Senhor manifeste o teu poder sobre nós, unja esse copo com água, consagra essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, faça o milagre, Senhor, eu quero ouvir testemunhos, de bênçãos alcançadas, através da tua misericórdia, muito obrigado, Jesus, e assim seja para sempre, amém, colocou teu copo com água aí, querido, toma tua água com fé, graças ao nosso querido, poderoso e bondoso Pai, mais uma vez, pisamos a cabeça de Satanás, e Deus foi glorificado, obrigado, meu Deus, por esses momentos, que tivemos na tua presença, continue abençoando os meus irmãos, amigos, que oraram comigo, que o Senhor nos traga de volta, meia noite que vem, que todos tenham um bom dia, na tua presença, um dia de paz, um dia de realizações, de sonhos, de milagres, um dia de cura, de vitória financeira, um dia de muita luz, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, e com a comunhão com o Espírito Santo, esteja vivo e reina em cada coração, agora e para todos sempre, amém, e assim seja, para todos sempre, amém, tenham todos, um final de noite abençoado, um dia cheio de paz e alegria, junto aos teus familiares, eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida, tome posse da tua vitória agora, em nome de Jesus, amém, beijo, no seu lindo coração, amém, vai preparando o vatapai, tá o José Vilma, amém,